Boa noite para quem acompanha o Link Espírito Santo, Direito News está começando mais uma segunda-feira. A gente recebe o Telvio Valim, presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, para falar hoje sobre superendividamento. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, Telvio. Boa noite, Álvaro. Boa noite, amigos telespectadores. É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar de uma coisa que atinge uma boa parte da população nesses tempos difíceis, né, Álvaro? Superendividamento. As famílias estão ficando cada vez mais endividadas. Como é que faz para acompanhar e evitar se endividar? É interessante, assim, eu tenho observado que, às vezes, a pessoa que está superendividada, ela tem vergonha de contar isso para a família, vergonha de contar isso para o parceiro, para o marido, para o namorado. Então, eu tenho observado, inclusive, com a experiência de escritório, que muitos lares são desfeitos em função desse superendividamento. A primeira coisa é contar isso para a família, né, o ambiente onde você está. É importante que você compartilhe isso e façam a planilha, para que você saiba, tenha a exata noção. Não confie na memória. Pegue todas as suas dívidas e coloque do lado lá, identifique esses credores, quer seja banco, cartão de crédito, a mercearia, né, condomínio, aluguéis, todos esses débitos, todos esses débitos e também, do outro lado, as receitas. Você precisa de ter isso planilhado. Não confie nunca na memória, sabe, Álvaro? Às vezes as pessoas não sabem, a areia é movediça, vai se afundando cada vez mais porque não tem esse controle. Tem que colocar na ponta do lápis. Primeiramente na ponta do lápis. E aí, viu que está endividado, como que faz para negociar com os credores, tentar pagar essa dívida? Primeiro, é interessante, assim, não cair na mão dos agiotas, né? Nós já observamos aqui no Espírito Santo quadrilhas inteiras que envolvem agiotas, pessoas barra pesadas que vão lá e até ameaçam e chegam a vir de fatos. É um negócio complicado. Se você estiver vivendo essa situação, é melhor que você procure a orientação de um profissional. E, às vezes, existem casos que é caso de DECOM, que é caso até de delegacias mesmo. Então, assim, é uma outra dica importante nesse sentido. Mas a primeira delas, eu repito, é observar essa questão de conversar com a família, né? E para negociar com os próprios credores, essas dívidas. Com certeza. Essas dívidas, é bom que você junte tudo. Se você conseguir um empréstimo com juros mais baratos, tipo assim, é colocar um imóvel em garantia e conseguir algum dinheiro no banco com juros, porque tem a garantia real, que é o próprio imóvel, você pega esse dinheiro e paga dívidas do cartão de crédito, do cheque especial, e você troca por um juros mais em conta, porque tem a garantia real. E isso é uma grande saída para você quitar essas dívidas que já estão devidamente planilhadas, né? É bom que você coloque tudo na mão de um credor. No caso, o banco, o sistema financeiro, com essa possibilidade de uma garantia real, esses juros caem e isso é uma boa saída. Telvio, o que a gente prioriza na hora de pagar? As dívidas mais recentes, as mais antigas, as mais caras, as mais baratas? São as dívidas que possuem os juros mais altos, né? Cartão de crédito, cheque especial, essas dívidas, por menores que sejam assim, elas têm um ônus financeiro, um custo muito elevado por conta dos juros. Então, essas devem ser priorizadas o quanto antes. Se entrou algum dinheiro, quita essas dívidas, sai dessas dívidas, porque elas se tornam assim gigantes quando você vai observar a quantidade de juros que estão nelas embutidas, né? Tá certo, Telvio. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Direito News. Até segunda que vem. É, uma boa noite a todos e até segunda. Boa noite, Adriana, Fabiano, com vocês aí no estúdio.